Ficou boa, a estrada ficou boa. Graças a Deus está tudo certo, viu? Olá, estamos aqui na zona rural de Codó, mais uma vez, no exercício da nossa vereança, olhando a dificuldade de cada localidade. E hoje, nessa localidade, já fizemos essa indicação para ajeitar o campo e as traves que estão danificadas e a estrada que dá acesso a essa localidade. Sendo que, teve um acidente com o Sr. Raimundo, onde ele se machucou bastante, quebrou a perna, em virtude da estrada que estava mal posicionada. A estrada já foi consertada hoje pela manhã, estivemos acompanhando essa estrada que foi consertada. E agora, ajeitar o campo dessa localidade e as traves que estão aqui derrubadas. Aqui, esse campo é de suma importância aqui para a juventude, né? Exatamente. Nós precisamos dele, porque daí já chama a atenção do povo para vir jogar. É um momento de lazer de você. É, estando limpo, é tudo um prazer. Tranquilo. O vereador serve para isso, para fiscalizar, olhar, ver que cada localidade está precisando. A gente vai lá, pede e ele executa. Agora, a gente vai partir para o campo e partir para as traves, a gente está à trave, né? Para ter um momento de lazer para as crianças, para os rapazes aqui, ocupar seu tempo, né? Porque esporte é exclusão de criminalidade. Quem está no esporte está fora do crime. Isso que a gente busca, né? Exatamente. Esse é um trabalho, lógico, do vereador Romulo Vasconcelos. Gostaria de agradecer ao secretário de obra, na pessoa do Torvaldo, na pessoa do prefeito. E vamos continuar nessa tocada. Fiscalizando, olhando de perto as dificuldades de cada comunidade e tentando resolver através das nossas indicações. Lógico, a gente pede, mas espera que o poder público faça a sua parte. Fiscalizando, olhando de perto as dificuldades de cada comunidade e tentando resolver as dificuldades de cada comunidade.